E aí meu parça, desacredita não Suas atitudes não só atingem a você, tá ligado? Todos que te amam, todos que te fortalecem, querem te ver bem O coração bate, mas com instinto é errado Pô, queria nem falar disso, mas o crime tá levando a todos Não é só chegar e meter a cara, que o final é certo e você já sabe Vacilou com a vida e pagou o preço, liberdade pra justiça Daquele modelo, mas quem já foi, se foi, só resta lembrança Cada dia que passa se divide a esperança, o melhor da vida é viver e sonhar Nós luta, mete a cara em buscar de realizar o que tinha controle Tá desgovernado essa nova geração, fojada de alienados Que se exploda, tô cansado, me sente aflição Será o meu pensamento, aviso do coração Sintonia da vida, ela avisa mais uma vez Escuta quem quiser e não repito pra vocês Caiu mais uma emboscada por desacreditar Espere seja forte que o tempo ruim vai passar Chances você tem todo dia assim que acordar É só ficar esperto e o simples tu valoriza Desespero é, não adianta Se o tempo tá fechado, te apresento a esperança Quem se avala e não tem fé Se perde, desanda Atinge a você e pra quem também o ama Não se entregue ao ponto e nunca desista Só existe barreiras na mente de um parasita Se vê ou encara meu passa Olha a tua estrada, cada queda, cada passo Vai servir na caminhada Nada nessa vida acontece por acaso Nada cai do céu, tudo é conquistado Aceita, respeita que essa é a lei Quem bate de frente se perde de vez Quero tudo em volta, brilhando da melhor forma Quero paz no mundo ao invés de revolta Já vi muitas histórias de idas e vindas Quem você amava insistiu na trilha Segura a onda que agora vem O pior sentimento é a perda de alguém Caiu mais um na emboscada por desacreditar Espere e seja forte que o tempo ruim vai passar Chances você tem todo dia assim que acorda É só ficar esperto e o simples tu valoriza O pior sentimento é o que é que é o que é 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 o que é 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 que